O que é o livro? Aham, é que não tem ninguém ainda. Opoio, mano. Aham. Boa tarde, Aventureiros da D1. Vou mostrar pra vocês o unboxing dos livros que acabamos de receber, já que o pessoal pede pra gente fazer os unbox sempre. Acabou de chegar. E o que será que é, né? Então vocês já devem estar imaginando que a gente está anunciando aí direto a pré-venda dos livros de Daydekta edição. Acabamos de encerrar a pré-venda que acabou de chegar na sua remessa. O livro dos monstros, o manual dos monstros, né, no caso. É o novo lançamento desse mês. E a segunda impressão do livro do jogador, Daydekta edição. Então essa caixa aqui é livro do jogador. Segunda impressão já com as erratas. Como sempre, aquele cheirinho gostoso de livro novo. A gente pegou alguns livros dos jogadores e a maioria do livro novo, que é o livro dos monstros. O que é que o pessoal está comentando aí, produção? Qual dos dois, Caio? Se for o livro do jogador, ainda tem alguns. O livro dos monstros está quase acabando o estoque, porque na pré-venda foi bastante livro dos monstros. É isso aqui é livro dos monstros, essa caixa. Eita. Ué? Gostei, porque está bonito. Eu estou apetando que é os dois. É os dois, pronto. O livro dos jogadores a gente tem alguns. O livro dos monstros é que está quase acabando. Depois que acabar aqui essa live, a gente já vai atualizar lá o site. Dá uma viradinha. Assim? Aqui. Aqui, assim. Isso. Ficou ao contrário do que da posição que eu estou. Dá uma olhadinha aqui nas ilustrações. Caio está apertando o valor. Caio? É Caio, é 179. Você pode visitar lá no site da gente. Ou aí pelo Instagram mesmo a gente posta nos history direto, com um arrastar para cima o link. Aí a gente pode ver lá no nosso site. Deumrpg.com.br E esse aqui já é o meu. Menos um. Você parou para mim. Massa, massa. Pronto. O pessoal que já fez a compra na pré-venda, que é para envio dos correios, amanhã a gente já despacha. E o pessoal que fez a pré-venda para entrega em mãos, amanhã, ou acho que até hoje de noite, já começa a entrar em contato com vocês para combinar as entregas. Beleza? Pronto, galera. É isso. Como sempre, desejamos para vocês bons jogos. Boa tarde. Tchau.